Após o voto relator que rejeitava os embargos, pediu vista o ministro Carlos Brito. Só gostaria de lembrar, em relação a esses embargos de declaração, que esse julgamento iniciou-se em 17 de 3 de 2008 e os pressupostos todos foram explicitados, inclusive a fundamentação teórica, não houve, portanto, sonegação de informação. Está bem claro. Porque a lei, ela tinha duas categorias, tinha uma vírgula e logo em seguida a citação de uma lei. Qual era essa lei? A lei dos notários. E qual era a consequência disso? Incluir notários nos regimes de aposentadoria, de servidores. Por que pagaram? Por que pagaram? Por que pagaram? Vossa Excelência, me respeite. Vossa Excelência não tem questão alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora da lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso? Não, ministro Joaquim. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Não falo. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capandas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Senhor presidente. Ministro Joaquim, Vossa Excelência, me respeite. Eu digo a mesma coisa. Vamos encerrar a sessão. Digo a mesma coisa. Eu creio que a discussão está descambando para um campo que não se coaduna com a liturgia do Supremo. Também acho. Falei em encerrar a sessão, presidente. Fiz uma intervenção normal, regular. Essa reação brutal, como sempre, veio de Vossa Excelência. Não, não, não. Vossa Excelência disse que eu faltei aos fatos e não é verdade. Não disse. Não disse isso. Não disse. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência sabe bem que não se faz aqui em um relatório. Eu simplesmente chamei a atenção da corte para as consequências da decisão. O assunto está encerrado. Vossa Excelência veio com a sua tradicional gentileza ilianesa. Ah, é Vossa Excelência que dá lição de ilianesa ao tribunal. Ministro, vamos encerrar a sessão.